Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta. Que nada mais é que uma live, uma entrevista que eu faço com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, onde eu tenho dois objetivos. O primeiro objetivo é inspirar mais pessoas a implementarem esse método. As pessoas, não tem muita gente que tem medo de estar sempre em alta, tem medo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, porque não entende alguns detalhes, algumas minúcias, que muitas vezes quando eu trago aqui uma pessoa que está implementando esse método na prática, ela consegue até transparecer melhor do que eu. Então, com certeza, a presença do Tiago aqui hoje vai nos proporcionar e esperar muito mais pessoas que querem começar a implementar esse método. E um outro objetivo é a gente conseguir aprender com a jornada do Tiago, que com certeza tem percepções dele, tem questões que ele enxerga como muito importantes que vai passar para a gente, o que gera um atalho para todo mundo. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a disponibilidade, Tiago, de estar aqui nessa live comigo, para contar um pouco mais da tua história e a gente conseguir inspirar mais pessoas e ajudar mais pessoas que também querem estar sempre em alta. Bom, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez participar de uma live contigo e de forma mais esclarecedora para o pessoal que acompanha, não só você nas redes sociais, como também tem o interesse em participar do programa e também saber como investir melhor, seguindo um método eficaz e comprovadamente que funciona. Que show! Tiago, tu me dá um resumo, assim, até essa é uma curiosidade que eu tenho, que a gente não conversou a fundo sobre isso, né? A gente fez uma live uma semana atrás ou duas, mas a gente não chegou a conversar muito sobre isso. Foi na quinta-feira passada. Quinta-feira passada, né? Mas como é que aconteceu essa história? Como é que a gente se esbarrou? Eu esbarrei em ti, tu esbarrou em mim? Como é que aconteceu, assim? Bom, vamos por partes, então. Foi em março, em março de 2020, logo no início da pandemia, em que eu me deparei com a vontade de poder aumentar um pouco minha renda, gerar uma renda extra. E comecei a procurar na internet algo sobre como aumentar a renda. E nisso, foi aparecendo vários vídeos no YouTube, várias propagandas no Instagram, a respeito de investimentos também. Foi quando um patrocinado do YouTube passou lá a sua propaganda e ali eu, opa, achei interessante, vamos ver o que é. Aí, entrei, aí foi justamente na questão de um início de mais uma jornada sempre em alta, né? Que foi promovida na época. E, assim, a gente apontou os vídeos da jornada todinha para depois, então, criar um pouco mais de coragem e fazer parte do programa Investidor Sempre em Alta. Mas a busca foi justamente poder gerar uma renda extra, porque o que eu tinha antes era o conhecimento muito básico de renda fixa e não sabia nada sobre renda variável. Nada sobre renda variável. Nada. Eu só sabia que renda variável era ações e moeda, dólar, coisas assim. Isso a gente já sabia. Sabia, mas para você ver como é que eu era bem ruim em termos de renda variável. Agora, de renda fixa, eu sabia o que era poupança, o que era fundo de investimento. E Tesouro Geral já tinha uma noção, mas, assim, ainda não tinha investido além da poupança. Entendi. Naquele momento, então, só investia na poupança. Se é que a poupança a gente considera como investimento. É, agora está difícil, né? Antigamente até rendia alguma coisa, agora está gerando perda de dinheiro. Acho que não dá para considerar mais. Antigamente a gente falava, né? Pode esquecer. A gente falava deixar o dinheiro parado na poupança, agora nem dá para dizer mais isso, porque ele não fica parado lá, ele está derretendo. Não é que nem os outros anos, né? Então, até esse momento, tu investia somente na poupança. Até lá em março. Exatamente. Exatamente. Tá, beleza. Entendi. E aí, tu estava buscando aumentar a tua rentabilidade de alguma maneira por causa da baixa rentabilidade da poupança, era isso? Na verdade, eu me deparei com... Cara, não vou... Não tem nada de patrimônio, o que eu vou fazer, sabe? Não tem, ó... E eu fico naquela eterna corrida dos ratos, como a gente vê no pai rico e pai pobre, entendeu? Trabalhando, gastando, correndo atrás, correndo atrás e vivendo aquele ciclo. Falei, não, isso tem que acabar, isso tem que... Deu um basta e a partir daí, então, eu corri atrás para poder mudar aquela situação. Então, foi aí que mudou. Entendi, tá. Clique o start para poder correr atrás de alguma coisa que pudesse fazer com que eu aumentasse a minha renda e, com isso, eu pudesse ter uma boa possibilidade de poder obter ganhos, né? Aumentar o meu patrimônio ao longo do tempo. Entendi. E isso foi em março, então, que a gente se conheceu. Mas tu entrou na turma de maio, não foi? Em maio, isso. De maio. É, eu acompanho. Foi. Assim, a jornada foi em maio e participei da turma 5, né? Cujos encontros online foram feitos em junho. Quatro encontros online no mês de junho. Mas eu já vim acompanhando, devorando os vídeos do seu canal desde março, para poder saber alguma coisa. Entendi. Show. E o que que te levou, assim, a decidir entrar no programa? Tu conheceu o programa por meio da semana, né? E o que que te levou, assim, a decidir entrar? Lembra? Eu lembro, sim. Eu lembro, sim. Foi justamente na... Se eu não me engano, foi a aula 2, em que fala dos... Em que fala da proteção e do rebalanceamento. Ou seja, você poderia obter, assim, a proteção, né? De investir de forma segura, né? De uma maneira geral, mesmo atuando na rede de dados, fazendo rebalanceamentos ao longo do tempo. Ali eu, opa, é uma possibilidade. Nunca nem passava pela minha cabeça, porque eu não sabia o que que era renda variável, alguma coisa toda. Então, assim, não sabia o que era investir, como manejar, como, assim, agir diante dessas situações, para poder proteger, né? O nosso dinheiro e também fazer com que, através dos rebalanceamentos, pudesse aumentar a rentabilidade, né? Ao longo do tempo. Então, ali deu o start, eu falei, foi legal. Aí, com a terceira aula, em que o método foi destrinchado, né? A análise quantitativa e qualitativa, né? Na sequência, eu, opa, faz sentido, faz sentido. E eu senti confiança também naquilo que você estava passando, porque você conseguia demonstrar, né? De forma bem prática, rápida e didática, aqueles resultados. De uma maneira, assim, bem clara, bem límpida. Então, assim, aquilo me deu a confiança necessária para poder ingressar no programa e poder buscar mais conhecimento, para saber como investir de maneira prática, segura, aproveitando tanto o movimento de alta, quanto o movimento de queda. Show, entendi. E quando tu começou a implementar, assim, o passo a passo do programa, você teve alguma dificuldade no início ou como é que foi? Tive uma dificuldade, sim, por conta do seguinte, né? Logo assim que começaram os encontros da turma, né? Eu já fui vendo as aulas dos módulos, né? O módulo AFIAR, principalmente, né? E depois, e bem depois, somente depois, lá para setembro, que eu consegui acompanhar de uma maneira mais direta, né? Vendo as aulas dos outros módulos, para poder realmente investir de forma segura. Sendo que, em junho, eu já tinha me arriscado. Lembrando que, não façam o que eu fiz. O Vinícius falou para a gente poder acompanhar os módulos, passo a passo, na sequência. Eu não, eu pulei alguma etapa aí só para poder experimentar. Aí, tipo assim, não façam isso que eu fiz, tá? Já vou recomendando. Não façam esse caso. Eu comprei quatro profissões em junho e eu fiquei parado de junho a setembro, por conta de outros compromissos que eu tinha que cumprir, né? Assim, compromisso na área acadêmica, né? Por conta do meu término do mestrado, eu tive que entregar dissertação, fazer minha defesa, eu tive que... Ah, correria. Escreviar, participar em congresso e tinha prazo, tudo isso tinha prazo. Então, eu tive que correr em meio à pandemia. Então, aí eu foquei nessa área pra depois voltar com tudo pra poder implementar o método. E desde setembro, eu venho implementando. Show. Entendi. E, assim, na prática, a tua dificuldade maior foi mais a alocação de tempo ali até conseguir pegar todo o passo a passo e implementar. Teve alguma outra dificuldade, assim, ao implementar o programa ou foi essa mesmo? Não, foi mais essa porque, assim, se a gente for observar tudo direitinho, seguindo o passo a passo do programa, cara, não tem muito mistério mesmo, não. É só seguir o que tá lá. É lógico que uma dúvida ou outra, na prática, ela vai surgindo, mas elas podem ser sanadas mediante o canal de comunicação que a gente tem com você. Então, assim, a gente tem tanta dificuldade, né, talvez eu tenha agora previsto pra março pra fazer o meu primeiro rebalanceamento na carteira, né, a previsão foi em março, mas, assim, até então, poxa, investimento em ações, em fundos imobiliários, em dólar, em ouro, basta seguir o passo a passo do programa que é tranquilo, é tranquilo, não tem muito mistério, e é mais, assim, no meu caso, foi mais controlar a ansiedade, né, nos primeiros momentos, a primeira ação, por exemplo, né, e ver que ela começava a oscilar, subindo e descendo, subindo e descendo, que loucura, agora, como é que eu fico? Não, a gente ia controlar a ansiedade nesses momentos, assim, o método se implementado direitinho, ele faz com que você perca totalmente essa ansiedade, consiga investir de forma segura, tipo, abre o home broker, vai lá, faz o que tem que fazer, fez, fechou, vai viver a vida tranquilamente. Show, maravilha, que legal saber disso. E como que, olha só, tô tentando traçar um antes e um depois aqui, né, em março, querendo ou não, são 10 meses atrás, né, como que tu enxerga assim, como que tu enxergava a Bolsa de Valores antes, lá em março, por exemplo, não tinha experiência nenhuma, e como que tu enxerga hoje, como que tu te sente hoje e como que tu te sentia antes, tu consegue traçar um paralelo, assim, o que que tu acreditava antes e o que que é hoje pra ti, o que que significa isso pra ti? Consigo, sim. A renda variável, a Bolsa de Valores, de uma maneira geral, naquela época, pra mim, era um, assim, um buraco negro, totalmente desconhecido, todo mundo escuro, e assim, precisava de uma luz mesmo pra poder ingressar naquele lugar, pra poder chegar e saber onde eu tava pisando. Era como se, ah, cheguei num rio, numa cachoeira, vou pular de ponta, não, não posso fazer isso. Então, assim, tive que parar, primeiro, totalmente desconhecido, né, um ambiente totalmente inóspito, mas hoje eu posso dizer que, assim, tenho plena convicção do que, quando eu entro no homegirl, eu não sei o que eu tô fazendo, né, seguindo o método, tudo direitinho, fazendo as análises conforme o método prega, e eu vejo que, assim, hoje é muito mais seguro, muito mais confiante e não era aquele bichão, aquele mundo totalmente desconhecido, totalmente inóspito, e que eu vi há 10 meses atrás. Então, assim, eu vejo hoje com total clareza e sabendo o que eu tô fazendo. Ah, que legal. E pra galera que não sabe o que é homebroker, gente, homebroker é a plataforma da corretora. Tem uma aula lá onde eu te explico o que é homebroker, né, mas é a plataforma da corretora onde a gente vai lá e investe. Então, basicamente, é bem o que o Tiago comentou, bem o que tu comentou, né, Tiago? Às vezes a gente acha que tem que estar ali pilhado, sempre acompanhando e vai pra cima e pisca. Não, esquece isso aí, não é um joguinho de cassino. Vai lá, compra, tem que comprar, vai ver a vida, daqui um mês vai aportar mais dinheiro, vai lá e volta a olhar. Mas que legal que tu consegue ter esse desprendimento, mesmo no início da aplicação do método, assim. Isso é muito bom. Isso aí. E eu consegui, assim, é logo no início, né, quando, assim, naquele período em que eu, assim, pulei as tapas dentro do programa, né, eu, aí, quando eu acompanhei a primeira ação lá, lembro até hoje do dia que eu comecei, assim, foi aquele nervosismo, ponto, compro, 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 não compro, fiquei lá naquele, digitei os valores, digitei a senha e fiquei lá no botão, com o dedo perdendo. Clico ou não clico? Clico ou não clico? Clico ou não clico? Exatamente, desse jeito. Aí, depois foi, o negócio foi naturalmente, mas assim, enquanto estava naquele período, ainda sofria um pouco de ansiedade, ainda ficava acompanhando notícias, né, acompanhando sites que, do mercado financeiro, de uma maneira geral, e seguindo alguns grupos também, né, que comentavam sobre. Vi que aquilo dali, ó, só te deixa mais perdido, só te deixa mais ansioso, mais preocupado, e, assim, diante do teste do travesseiro, o Vinícius, acompanhando essas notícias, você não dorme, então, é. Foi a melhor coisa que eu fiz, parar de acompanhar essas notícias, focar, seguir o método de uma maneira correta, e, desde então, cara, ó, tranquilo. Poxa, que legal, que maravilha saber disso. E como é que foi o teu 2020 aí? Tu começou, tu fechou a carteira em setembro, né? Em setembro, você conseguiu montar toda a Magar. Exato. Foi início, fim de setembro, ou quanto foi mais ou menos? Em setembro e outubro. Fui montando primeiro com, primeiro com o Tesouro Direto, né? Fui montando no Tesouro Direto, partindo para as ações, né, assim, de uma maneira mais lúcida agora, fundos imobiliários ao mesmo tempo também, e para não deixar tudo, tudo muito solto, aí sim, investindo seguros, por último, em dólar. Lembrando que, no meio do caminho, eu me desfiz, né, porque eu havia ingressado em outra corretora a respeito do dólar e do ouro, aí eu vi outra... Eu fiz essa mudança. É, eu fiz essa mudança aproveitando, aí eu tive que fazer toda aquela... migrar meus investimentos de uma para a outra. Fora isso, a gente, então, não tem sentido. Zero estresse. É só uma adaptação inicial, né? Exato. Para melhores oportunidades. E quais resultados que tu está tendo de lá? Não sei se tu tem de lá até hoje, ou 2020, a gente pode falar, né? Ó, Agraviz, conforme eu te falei na live anterior, né, lá da semana passada, eu tive uma rentabilidade. Estou entrando até aqui no site para confirmar, né, 2020, ó, 20,02%. Poxa, que maravilha. E olha, nesse intervalo de tempo aqui, as ações não subiram, pelo que eu estou olhando aqui, as ações não chegaram a subir 20%, e tu ainda tinha essa proteção contra as quedas, é a média das ações, eu digo. Tinha renda fixa na carteira e ainda estava protegido contra as quedas. E tinha bastante renda fixa, tá? Bastante renda fixa? Bastante renda fixa. A ideia agora é tentar tirar um pouco e me expor um pouco mais na renda variável. É, isso é bom, a gente vai aos poucos, vai sentido tranquilo, né? Vai criando cura. Isso. Vai criando cura. É, eu nem falei em renda fixa ainda. A galera vai ver isso na aula 3 da jornada sobre títulos públicos, mas grande parte da carteira de investidor sempre alta, aí depende de cada um, né, se vai ser a maior parte, se vai ser menor, é de renda fixa, porque tem como ter rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Então, essas rentabilidades não são só renda variável, né? A gente não precisa investir só em renda. Eu, na verdade, não invisto só em bolsa de valores. Então, a gente consegue deixar ainda mais seguro o investimento. Sem ferir a rentabilidade, né? É verdade. Quando eu vejo, assim, 20%, as ações subiram quase 20% nesse período. Tinha muita renda fixa e ainda estava protegido caso viesse uma queda. Caraca. É muito bom. Pois é. Parabéns pelos resultados, viu? Eu, olhando aqui, eu estou aqui com um gráfico na minha frente para, vendo o que aconteceu com ações, dólar, ouro, fundo imobiliário nesse período. E no início, logo que tu começou, as ações tiveram uma certa queda, dólar e ouro subiram e depois virou. Tu conseguiu ver na tua carteira de investimentos isso? Só o fato de sempre os investimentos estarem com esse contraponto que tu estava sendo alto efetivamente? Sim. Conseguiu perceber? Consegui. Consegui. Assim, as linhas se cruzando, onde um subia, o outro caía. Aí, depois, retomada. Então, assim, dava para perceber direitinho. Você traçava e você conseguia perceber nitidamente. Ah, que legal. Que legal, Tiago. E uma pergunta que eu quero te fazer, assim, quando tu foi te inscrever no programa, tinha alguma pulguinha atrás da orelha? Alguma coisa que tu dizia assim, ó, não entra? Sei lá, espera mais um pouco, não entra, não entra nessa turma. O que que dizia? Olha, Vinícius, eu posso, eu sou muito sincero quanto a isso. Eu tive dúvida, sim. Eu fiquei com o cara, e agora, caramba, entra ou não entra, entra ou não entra. Ah, meu Deus do céu, ah, não acho que vou deixar para depois e tal. Mas, cara, aí fui lembrando também, né, de alguns livros que eu já tinha lido, né, antes, né, sobre a questão de não deixar para depois, procrastinação, essas coisas. Eu falei, não, cara, se não for agora, não vai ser nunca. Então, bambora. Aí fui com a cara, com a coragem mesmo, e eu confesso que, assim, já valeu muito o investimento. Valeu demais, valeu demais. Valeu demais o investimento. Se voltasse no tempo, então, mandava embora. Compraria de novo, tranquilamente. Vai, que legal. Tranquilamente. Sem, agora, sem dúvida. É, quando a gente tem resultado aí, poxa, beleza, esse negócio funciona. Mas a peça é com o nosso dia, é diferente, né, é diferente. É a questão, né, até abordado, né, no programa também, a questão da mudança de mentalidade, cara, é tipo assim, eu dei o estalo, eu falei, cara, se não for agora, não vai ser nunca. Então, vambora. Tá com medo, vai com medo mesmo, cara, não tem jeito. Que show, que legal. E, Thiago, uma dica, assim, da tua jornada, assim, o que tu comentou aqui, agiu um pouco antes, fez algumas burradas no caminho, que é normal, a gente sempre faz também. Teria alguma dica pra passar pra galera que quer implementar o método da partilha agora? Alguma dica do que fazer, do que focar, o que não fazer? Que dica que tu daria? Bom, a primeira delas, né, é assistir a aula 3 da manhã. A primeira delas. Lá, você vai tirar bastante insights, né, a respeito de como o método funciona. A segunda, é que podem entrar no programa tranquilamente e dentro do programa, aí sim, aí eu recomendo fazer, seguir o passo a passo mesmo das aulas, né, de modo com que não pule etapas, tá? Faz tudo direitinho, segue o passo a passo mesmo, pra poder criar primeiro, né, se fortalecer mentalmente, né, mediante os primeiros módulos, né, o que é ministrado nos primeiros módulos, pra não sair investindo de maneira afoita, desinvestada, né, e com todo, sem a mentalidade, sem o preparo emocional necessário pra lidar com a renda empregada. Ele é necessário, assim, eu confesso que isso faz muita diferença, né, e me traz bastante segurança hoje na hora de investir, tá? sabendo o que eu tô fazendo, a segurança. Porque antes não adiantava nada, não adiantava nada, eu ia investir e ficava ansioso, sendo que chegava no teste do travesseiro no passado. Ia dormir e tava pesado ali, o sono. Ah, é, nos primeiros dias foi tenso. Mas a minha vida foi maior. Assiste a aula três da manhã, que é onde o método se destrincha, e depois façam parte do programa e acompanhem na sequência das aulas, conforme o programa dispõe, tá? Passem por todos os módulos, né, primeiro pelo afiar, depois o acelerar, o investir, o multiplicar, até chegar ao WhatsApp, é onde a MAGAR realmente todas as engrenagens se encontram e funcionam juntos. Então, a dica que eu deixo é essa. Assista a aula amanhã, façam parte do programa e, no programa, sigam o passo a passo. Vai na ordem da aula. Exatamente. Que show. A rota da riqueza... Como? A rota da riqueza, o caminho, a rota da riqueza tá ali. Se não seguir o GPS, não adianta. É aquilo que você menciona. É aquilo que você menciona. Primeiro você ajusta a direção. Depois a velocidade, cara, ajustou a direção, então, pé embaixo. Isso é muito louco. Isso a gente não percebe, né? Porque no quartel, eu fui militar, né? E no quartel, a gente fazia orientação. E eu era muito ruim em orientação. E aí, o que acontece? Se eu colocar na bússola, assim, certinho, se eu vou andar dois quilômetros, beleza. Vou certinho. Se eu colocar um pouquinho pro lado em dois quilômetros, dá uma baita diferença de onde eu tenho que chegar. Se eu for pensar em vinte quilômetros, dá uma diferença maior ainda. Então, um pouquinho que eu tô com a direção errada, eu vou chegar num lugar totalmente diferente do que eu gostaria. Então, primeiro a gente foca na direção. Poxa, beleza. Vi que eu tô no caminho certo. Agora eu acelero, né? E isso vai contra o nosso sentimento de querer começar logo, aquela ansiedade. E a gente pode se afobar, bem como tu comentou, né? Foi exatamente o que tava acontecendo comigo, né? Antes de ingressar no programa. Buscando referência, buscando informação na internet. Chegou o momento em que era tanta informação que eu paralisei. Ou seja, eu parei naquela encruzilhada com vários caminhos. Pra onde eu vou? O que eu faço agora? Aí foi justamente onde, opa, calma. Vamos por partes. Tem que seguir algum método, tal. E depois, então, aí sim. A gente seguiu um caminho e a gente tá vendo que esse caminho leva mesmo à rota da riqueza. A rumo à liberdade financeira. Poxa, que maravilha, Tiago. Tiago, prazerzão conversar contigo. A gente fazer mais uma live. Tem que fazer live toda semana aí. Duas semanas consecutivas. Sempre que precisar, pode contar comigo aí que vai ser um prazer, sempre. Poxa, que maravilha. Prazerzão falar contigo. Tudo é bom aí. Forte abraço. Igualmente, um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Alô, um abração. Fiquei com Deus.